E olha só, iniciou ontem e segue até domingo o Carnaval Aventura em Timbó, mais de 20 atrações para aquelas pessoas que não curtem aquela folia dos bloquinhos. E esse ano, gente, tem a participação de duas celebridades que prometem a brilhantar mais o evento. Um deles é o Coronel Leite, que vai ministrar um curso de sobrevivência, e o outro é Richard Rasmussen, o caçador de aventuras. E olha só, a presença ilustre que eu estou tendo aqui no programa, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, foi uma correria, só quem sabe dos bastidores sabe como é, correria aqui para colocá-los no estúdio, mas sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui, porque eu não sei quem está em casa, mas eu tenho certeza que todo mundo que está em casa já viu pelo menos uma vez o rostinho de vocês, que são rostos conhecidos, pessoas renomadas realmente no trabalho de vocês. Carnavalescos, né? Carnavalescos, não, mas só que tem a cara do carnaval, né? Mas assim, tem uma coisa que os dois têm muito em comum, que não tem medo. Vão lá e encaro realmente tudo, eu acho incrível isso. Por exemplo, você Richard, você fica cara a cara com animais exóticos, animais de todo tipo, como é que é? Mas todo mundo tem, eu acho que o coronel também vai conversar sobre, todo mundo tem, por exemplo, tem medo de altura, já diferente do coronel, eu tenho medo de altura. Você é paraquedista, né? E das minhas mulheres, eu tenho medo de altura e das minhas mulheres, são dois medos que eu tenho. De mulher, quem é aqui? Qual o marido que não tem, né? Pois é, tem que ter medo. O importante é ter medo. Mas essa questão do medo, acho que o medo não é bem isso, né? A gente tem que ter medo, medo é o que fez o ser humano sobreviver até hoje. E quando você está naquela situação, assim, encarando um animal que você sabe que, pô, pode colocar a sua vida em risco, o que você sente? Conhecimento. Na minha área, na dele, conhecimento. Exatamente. Conhecimento. Diminui o risco. Diminui o risco. Diminui o risco. Você já está sempre disposto. Mas em alguma situação, você olhou para o animal e pensou assim, assim, caramba, será que eu estou certo realmente sobre aquilo? Ou viu algum animal que até então desconhecia? Já, já, já aconteceu com uma mamba negra, por exemplo. Porque, assim, normalmente as serpentes, que normalmente o grupo que eu sou mais conhecido em trabalhar são as serpentes. A gente trabalha com tubarões, com crocodilos, que são animais que têm 300 milhões de anos de evolução. Então, assim, um animal desse, se ele viveu 300 milhões naquele mesmo desenho é porque ele é um vencedor. Nós temos 10 milhões, né? De onde nós saímos ainda assim, para ficarmos eretos, 10 milhões. Então, imagina, um cara desse é super preparado. Então, você tem que estar, normalmente, um passo à frente. Eu acho que o coronel também vai, na própria profissão dele, você tem que estar, não é? Sempre um passo à frente. Tem que ter muito conhecimento, né? É você que dá cursos de sobrevivência. Nessas situações, você encara realidades, assim, bem difíceis e bem diferentes do que a gente enfrenta no dia a dia, né? Medo é a coisa comum para as pessoas. Isso nos limita. Agora, coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e a si mesmo em frente. Aí você vai calculando todos os riscos com conhecimento técnico. Você consegue ir mais longe e fazer coisas que a maior parte das pessoas não fazem. Agora, você tem que romper essa inércia. Brigar contra seus próprios medos. Aí é que tá, né? Muita gente... É muito mais gostoso ficar no comodismo, né? No confortinho, na zona de conforto. E você já teve alguma situação que passou aquele flashback bem rápido da tua vida? Você pensou, é agora? Deu pra mim? Já. Já algumas vezes. Eu tenho bastante saltos. Eu acho que um dos momentos que eu lembrei agora, pelo menos, que me deixou... Se que deu aquele momento, assim, é agora, talvez eu não volte mais pra essa terra pra continuar saltando. Foi um reserva que eu tive que comandar uma vez. E tava muito baixo, por consequência de outras ações, de outras pessoas do grupo. Resumindo, muito, eu comandei o paraquedas reserva já no limite. E aí, aquele momento de, pô, tem que dar tudo certo, foi que eu vi muita coisa acontecendo. Quando ele abriu, eu falei assim, beleza, eu voltei e vou fazer mais saltos. Não, não, vamos fazer mais. Dá pra continuar. Gente, eu confesso, logo, logo vocês vão ver aqui no programa a minha experiência saltando de paraquedas. E é uma experiência incrível. Mas depois que eu soltei, eu falei, quero de novo. É viciante, quero de novo. Porque essa adrenalina é o que vicia, né? A adrenalina que você fica naquela situação, e aí, e aí? É um canal de terceira. Já vi um cara dobrando paraquedas? É assim, não confia dentro. Desculpa, não dá pra ir numa dessa. Não dá. Não dá. Já o reserva tem toda uma coisa técnica, né? Olha, o principal eu dobro. O reserva não dobro. O reserva se dobra em uma hora e meia, duas horas. O principal se dobra em três minutos. Eles são diferentes. O reserva tem que abrir. E o principal também tem que abrir. Só que ele pode ter uma normalidade, não. Reserva não existe, ele tem que funcionar. Pois é, isso daí é muito interessante. Inclusive, existe uma pessoa específica para dobrar o reserva. Eu não dobro reserva. Porque eu dobraria de seis, seis meses, quando a gente abre e fecha o reserva. Obelatoriamente. E uma pessoa que dobra todo dia, está melhor qualificado muito mais do que eu. Com certeza. E, Richard, assim, da onde que surgiu esse desejo por trabalhar com animais? Desde que você era pequeno, sempre teve esse apreço. Pô, que legal essa espécie, essa outra. Da onde que surgiu? Quem que te inspira? Não, na verdade, assim, a gente já tem isso, é inato. Todos nós, você tem cachorro? Eu tenho. Então, você já tem essa relação com animais. O ser humano já desenvolveu historicamente essa relação com animais, porque nós somos parte da natureza, né? A gente só se acostuma agora, a gente vive uma realidade diferente. Inclusive, pessoas vivem essa realidade até virtual demais, né? A gente tenta resgatar isso nas pessoas, para que olhem um pouco o planeta em que a gente vive, né? Porque parece que a gente não vive nesse planeta. Então, é isso que a gente vive nessa selva de pedra e virtualmente, de casa para o trabalho e no computador. E tem um planeta pulsante de seres vivos, que são super interessantes. Quando você era criança, você era curiosa. Toda criança é curiosa, com dinossauros, com animais, é curiosa. Só que a gente vai perdendo esse contato. Eu tive o privilégio de ter uma família que veio de fora, são imigrantes, né? São, vieram da Europa. Meu pai é alemão, minha mãe é italiana, meu avô é italiano. Então, eles eram apaixonados pelo Brasil e me levavam para mim. Meu avô me levava todo ano, eu fazia parte do grupo de pesca, o que é, sabe como é, são chatos pescadores, né? Então, eu ia para a Amazônia, ia para o Pantanal todo ano. E eu tive essa sorte de desenvolver isso. Você já nasceu nesse ambiente, né? É bom demais. Mas é o nosso planeta, são seres vivos que dividem. Não existe nem 4 bilhões e meio, agora estão descobrindo, parece que são 5 bilhões de anos, que a Terra existe de formação. Então, nunca existiu um momento tão biodiverso, tantas plantas e animais como o que a gente está vivendo agora. E que a gente está tendo esse, né, esse infortúnio de acabar, enfim. Pois é, mas assim, agora, olhando por esse ponto de vista, você falou que agora a gente vê uma diversidade muito grande, né? Mas você trabalha muito tempo com isso. O que você vê que mudou de anos atrás para agora, além dessa diversidade? Você vê que tem muito animal entrando em extinção, a gente está vivendo uma realidade dura para esses animais? O problema é um só, superpopulação. E ninguém fala disso, porque isso não é plataforma política. Ninguém se elege falando que tem contrapopulação. Mas o problema grande é a população. Porque não adianta você economizar 50% dos recursos naturais se a população dobrar. Qualquer um só faz essa conta, vai dar zero no final. Então a gente realmente tem que olhar para o aumento populacional. Porque o ser humano vai invadindo a área. E assim, não tem jeito. E nós não vamos destruir a Terra. Quando tem um conservacionista, é engraçado que às vezes nem o próprio conservacionista tem o discurso afinado. Ele nem sabe direito... Às vezes ele está querendo defender a natureza dos animais, ele não sabe que na verdade esse trabalho é para defender o próprio ser humano. O conservacionista está defendendo o ser humano, porque o planeta não vai ser destruído. Então a gente tem um segrafista aqui que é vegano, Luiz, e ele está afirmando com a cabeça. Realmente, a gente não está pensando... Tudo bem, a gente pensa pelos animais, mas estamos nos protegendo. Protegendo eles, a gente nos protege. Não, não é que... A verdade é que nós não vamos destruir o planeta. O planeta vai se reinventar. O que nós vamos destruir é a nossa espécie e todas as espécies que estão nesse momento vivendo com a gente. Com certeza. Tem um infortúnio de viver com a gente. Com certeza. E um curso que você vai ministrar lá no Carnaval Aventura é sobre sobrevivência. Exatamente. Sobrevivência onde? Bom, a sobrevivência é um conceito, é um espírito. Um espírito que todo ser humano já tem dentro de si. Só que a gente no convívio, nosso convívio com a área urbana, a gente vai esquecendo, esquecendo cada vez mais. Então esse curso vai ser de um dia, ele vai começar às 7h30 da manhã, vai até às 19h20 horas. Ele é voltado para qualquer idade, pode ser criança, desde que eu acompanhe os pais, de preferência. e ele não é para sofrer, para você passar dificuldade, passar fome. É para você aprender e desenvolver o espírito e aproveitar os meios que você tem para você se livrar de situações adversas. Resiliência, por exemplo, é uma das coisas que a gente vai cobrar, entre aspas, ensinar que a pessoa desenvolva, que essas coisas podem ser desenvolvidas. São competências que você consegue desenvolver. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Três coisas destrói o ser humano. Tirar a temperatura do corpo, tirar o alimento e o sono. Algumas pessoas tirando um pouco disso já ficam irritadas, né? Imagina tirar completamente, tirar o sono. Então, essas três coisas destroem qualquer ser humano. Então, se você entrar em uma situação adversa, a primeira coisa é você manter essas três coisas. E vamos botar um exemplo simples. Fazer fogo. É simples, né? Apertou o botão, ligou o gás e acende. Só que em uma situação adversa isso não acontece. Eu preciso me livrar, eu tenho que me livrar daquela situação, fazer fogo com os recursos que eu tenho. Então, a gente vai aprender algumas técnicas básicas de fazer fogo que qualquer outro ambiente que ele tenha os materiais, ele conseguiria fazer sozinho. A gente observa essa dependência nossa, principalmente quando acaba a eletricidade, né? Acabou a eletricidade, deu internet, você não consegue ligar uma televisão. O celular, se tiver que carregar, tudo bem. Mas se tiver que carregar, ferrou também. Então, é realmente muito complicado. São nessas situações, e eu tenho certeza, você que está em casa deve estar pensando, ah, mas eu não vou ter que encarar uma situação em que eu tenho que realmente é vida ou morte. Mas calma, são aprendizados também para a nossa vida. Vai sim, vai. Vai, no futuro vai ter. Vai ser bem útil isso. Tem que ser, para agora nós temos sobreviventes hoje. Olha só, todo mundo voa, muita gente voa, muita gente voa, muita gente anda de embarcação, está navegando por aí, pelo Brasil todo, rios e mares. Alguém está dirigindo estradas sem apoio. Então, a gente não se preocupa com a vida da própria cidade. Um caos social pode gerar falta de água, de energia elétrica, como você falou, e falta de um monte de coisa que a gente está preparado. O subvencialismo é uma filosofia onde você tem que ter uma reserva. Os japoneses são muito bons nisso. Os japoneses têm uma natureza que não é muito benevolente com eles. Nosso país, a natureza é muito benevolente com a gente. Então, aqui não tem terremoto, tem um aremoto. Lá, eles são preparados, eles já têm um espírito sobrevivencialista. É isso que a gente quer passar no curso. A gente quer mostrar para as pessoas que tem que ter um espírito conservador da sua própria vida. Se você se preparar um pouco, o que seja, a tua chance, quando entrar em uma situação adversa, qualquer pessoa pode passar por isso, você vai estar preparado para qualquer situação. Você vai estar melhor preparado, vai estar em pânico, perde o campo visual, visão em túnel, entra em pânico e se entrega. Aí a questão, não entrar em pânico, você tem que estar preparado e aqui, né? Emocionalmente também, para lidar com aquela situação. E o Richard também vai bater um papo legal lá no evento. Eu tenho certeza que vai ser super bacana. E eu quero agradecer a participação de vocês dois, tá bom? A gente que agradece. Enriquecendo aqui o programa, contando suas experiências incríveis. Porque eu imagino a experiência, né? Que essa galera que tem a experiência, gente. Não é qualquer um, não. Então, muito obrigada por terem vindo ao programa. Imagina, vamos viver o carnaval. O que é isso? O que é isso?